Entre os quais, conhecimentos gerais sobre São Tomé e Príncipe e sua cultura, conhecimentos geral sobre o mundo. Para mais informações, ligue para 990-3164, Miss Mesocha 2018. Infeções sexualmente transmissíveis. As infeções sexualmente transmissíveis são transmitidas por via sexual. Podem ser evitadas através do uso correto dos preservativos. Os preservativos masculino e feminino são meios mais eficazes para proteger das infeções sexualmente transmissíveis e também das travedeses não desejadas. Nas relações sexuais ocasionais, faça sempre o uso de preservativos. Dirija-se aos centros e postos de saúde para obter-me mais informações e ser tratado se necessário. Mais vá, definir que demedir. Eu sou o primeiro e o último raio de sol. Sou o sal que tempera as ondas, a brisa do mar. Aquela pequena folha em movimento. Eu sou tantos nomes, mas podes chamar-me São Tomé e Príncipe. Nunca tive a oportunidade de dizer, mas orgulho-me de todos vocês. Viu-os a nascer e agora estão tão crescidos, tão ligados, tão prontos para viver mais o futuro. Vem, vive mais com a Unitel. Vive mais o amor e a amizade. Vive mais a família, os amigos, as tuas paixões. Vive mais internet, mais músicas, mais conversas, mais festas. Vive mais ligado a quem amas. Vive mais e melhora a vida. Unitel. Olá, mundo. Gravana Soul Festival, com Baba Soul and the Professors of Funk. 28 de julho, às 21h, na Fortaleza de São Jerônimo. Perceiros, Africa Recycle, Copynet Solutions, Estana São Tomé, Pico Mocam, Relote R7, Companhia São Tomense Telecomunicações, CSD. Gravana Soul Festival, by On Time Entertainment. O Pico Mocam, O Pico Mocam, Related R7, Companhia São Tomé, Marcos Pico Mocam. O Pico Mocam, O Pico Mocam, Related R7, Companhia São Tomé, Lava R7, Companhia São Tomé. O Ministério Público abre instrução preparatória pela morte do jovem motoqueiro e a Polícia Nacional lamenta o incidente. Termina na Iria do Príncipe o Congresso Internacional de Educação Ambiental da CPALP. Os congressistas do 4º Congresso de Educação Ambiental aprovaram Declaração Nuna. O Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural visita campos de irrigação gota a gota. Boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar o Telejornal. O jovem motoqueiro de 24 anos que morreu esta quinta-feira será suportado este sábado depois de se proceder à autópsia do corpo. Face ao sucedido, a Procuradoria-Geral da República emitiu esta tarde um comunicado que passamos a citar na sequência de uma operação desencadeada por agentes da Polícia para detenção de um suspeito de prática de crimes ocorrido no dia 20 do corrente mês nas imediações desta cidade capital, mais concretamente na rua Padre Martinho Pinto da Rocha. O Ministério Público tomou conhecimento de que um cidadão foi atingido mortalmente em circunstâncias não totalmente apuradas. Tal facto indicia a prática de um crime de homicídio previsto e punido nos termos do artigo 129 do Código Penal, daí que, socorrendo o princípio da oficialidade, foi desencadeado por impulso dos conteúdos dos artigos da Constituição, conjugado com o Código do Processo Penal, os atos de instrução preparatória que ocorrem em seus termos nesta instituição, com o intuito de esclarecer as circunstâncias da referida morte. Este foi o teor do comunicado da Procuradoria-Geral da República, assinado pelo seu Procurador-Geral, Frederico Samba. Já esta manhã, a Polícia Nacional pronunciou-se sobre o caso. Num comunicado lido pelo Inspirador-Geral da Polícia Nacional, lamenta o incidente que vitimou o jovem motoqueiro durante a operação de detenção de um suspeito de prática de furto. A Polícia Nacional já abriu um inquérito para averiguar a veracidade dos factos. A Polícia Nacional vem informar que, na passada quinta-feira, dia 20 de julho do ano de 2017, por volta das 11 horas, durante uma operação policial efetuada pelos elementos da Polícia do Comando Estal de Algo Grande, no sentido de posseder a detenção do indivíduo de nome Jorcelino da Graça Almeida Vagem, mais conhecido por Dadão, de 20 anos de idade, suspeito de vários assaltos nos arredores da cidade capital, ocorreu um incidente com um grupo de pessoas que tentaram impedir a detenção do mesmo, chegando ao ponto de confrontos com o agente policial no local que culminou com o falecimento do jovem Roberto Matias Lima Fernandes. Entretanto, a Polícia Nacional comunica que foi aberto um inquérito para apurar todos os factos ocorridos. Neste sentido, o Comando-Geral da Polícia Nacional aproveita a oportunidade para lamentar o sucedido e endereçar as condolências aos familiares e amigos perante este infortúnio incidente. Pela ordem e pela paz, a serviço da ação, Comando-Geral da Polícia Nacional, aos 21 dias do mês de julho do ano 2017. Assinado, Comando-Geral da Polícia Nacional. A declaração númina que sintetiza os trabalhos desenvolvidos durante os três dias do 4º Congresso Internacional de Educação Ambiental da CPLP apela para a promoção da cidadania ambiental no seio da comunidade. A declaração do 4º Congresso Internacional de Educação Ambiental da CPLP incorpora o nome da guia principense que falecera na visita ao trilho da biosfera. Em reconhecimento e respeito à contribuição e ao compromisso dos saberes tradicionais da guia principense NUNA, que nos deixou no início deste Congresso que este documento tenha como nome Declaração NUNA. A Declaração NUNA destaca o sentido de união para as causas ambientais da CPLP e reforça o princípio de uma agenda comum ambiental para partilhar pesquisas e conhecimentos. Destaca-se que é preciso iniciar a elaboração de uma agenda comum de pesquisa para partilhar metodologias, marcos teóricos, conhecimentos e processos de construção interdisciplinar e transcultural do conhecimento entre os investigadores e investigadoras da educação ambiental. Reconhecendo que o futuro da CPLP e da humanidade passe por uma gestão correta dos recursos naturais e da preservação, a Declaração NUNA apela para promoção acentuada da cidadania ambiental assente na implementação de projetos que visam o desenvolvimento sustentável, envolvendo políticas de incentivo à ciência e tecnologia, conservação do ambiente e capacitação de recursos humanos. É necessário formar uma cidadania ambiental politicamente ativa. É preciso considerar a transversalidade e a pluralidade de atores e agentes de educação ambiental, professores, professoras, autoridades, gestores, gestoras, e reconhecer sua capacidade transformativa. Declaração NUNA ao lançar as bases para uma maior promoção da cooperação na área ambiental da CPLP. O ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação disse que o 4º Congresso Internacional da Educação Ambiental da CPLP, mais galiza e o México, é o começo de uma nova etapa. O Linto Dayo, que encerrou o evento, referiu que o seu ministério está empenhado na estruturação da educação ambiental em São Tomé e Príncipe. Foi o 1º Congresso Internacional de Educação Ambiental da CPLP realizado em África e num país insular. Isto, só por si, revela quão importante e pertinente foram os conteúdos abordados pelos investigadores, sociedade civil, ONGs, comunidades académicas e instituições diversas. Gostaríamos que destes dias de partilha e estretamente laços resultassem projetos de cooperação com a dimensão CPLP, onde, para isso, deverão estar envolvidos pelo menos 3 dos Estados-membros. Desde o início que o Presidente do Governo Regional acreditou na concretização deste projeto, afirmando que as bases estão lançadas para os próximos desafios. Quando há, de facto, o querer, nós conseguimos. o exemplo foi dado aqui no Príncipe. A Declaração Luna lança-nos para desafios muito ambiciosos. e eu não gostava de fato de fazer parte dos compromissos dos políticos falhados. Por isso, a Declaração Luna chama-nos a uma responsabilidade muito, muito, muito importante na problemática da conservação. daí, a minha proposta é de nós, de facto, olharmos para a Declaração Luna com responsabilidade, porque foi o trabalho, o resultado do trabalho aqui, realizado ao longo dessa semana, destes dias, a que chegamos a estas conclusões. para o Presidente do Governo Regional, é preciso olhar o mundo de uma forma diferente. Precisamos de olhar para o mundo de uma forma diferente. nós continuamos a ter muitos problemas que afetam os nossos países, mas se houver interdependência, se houver maior aliança, se houver maior cooperação e troca de conhecimento, nós chegaremos lá. Nós chegaremos lá, não tenho dúvidas. A sensibilização é uma componente essencial para que se possa atingir os objetivos ambientais no seio da comunidade lusófona. É impossível não sairmos sensibilizados do príncipe. Sentimos a paixão e o entusiasmo dos diversos panelistas a qual das suas apresentações, porque acreditam no que fazem e partilhar com simplicidade as suas experiências a nível da educação ambiental. De facto, refletir sobre os processos por meio dos quais nós construímos os valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, essencial à qualidade de vida e à sua sustentabilidade, é uma responsabilidade, não apenas da comunidade académica, mas também dos decisores políticos e agentes de transformação social. O titular de Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, no seu discurso disse que o 4º Congresso de Educação Ambiental da CPLP mais de Galiza é o início de uma nova etapa. Prefiro declarar a abertura de uma nova etapa, etapa de construção de parcerias entre os diversos países e instituições aqui presentes. etapa de partida de informações, de dados, de resultados, de pesquisas, etc., e sobretudo a aplicação da Declaração NUNA. Portanto, é o fim do Congresso mais início de uma nova etapa. Obrigada. Vê-nos emos na Guiné-Bissau em 2019. Até lá, façam o favor de serem felizes num ambiente sadio. 4º Congresso Internacional de Educação Ambiental da CPLP mais de Galiza é constituir o mote de uma educação ambiental mais visível partindo de iniciativas comunitárias. As organizações não-governamentais que participaram no 4º Congresso Internacional de Educação Ambiental da CPLP defendem uma nova agenda pedagógica ambiental para estas organizações. Esta nova agenda deve centrar-se na mudança de hábitos e práticas. As organizações não-governamentais desempenham um papel fundamental e relevante na promoção, proteção, sensibilização e valorização do ambiente. No exercício da promoção da cidadania ambiental, as ONGs têm o condão de sensibilizar os cidadãos para o desenvolvimento sustentável, especialmente nos espaços educativos. Organizámos um mini curso de avaliação de impacto ambiental para técnicos dos países da CPLP e teve uma aceitação bastante grande. As pessoas reconheceram a qualidade desse trabalho e, inclusive, nos solicitaram novos cursos nesta área. Hoje, está mais do que evidente e nós já começamos a sentir, embora de uma forma tênica do ponto de vista ambiental, mas já com impactos econômicos, que as alterações climáticas e tudo que nem ela está associada, porque as alterações climáticas são centrais nessa questão ambiental, porque elas são transversais em todos os aspectos da convivência humana, da vida humana, da nossa vida na Terra e, portanto, elas tocam naquilo que é essencial para as nossas vidas, para as nossas práticas e para os nossos hábitos. Basicamente, este congresso vem reforçar um aspecto importante, que é criar um ilho nacional nas pessoas entre a natureza e o próprio ser humano. Essa questão não deve ser desassociada, porquê? Porque nós é que somos o próprio clima. Tudo que nós fizermos de mal perante a natureza vai ser revertido aqui ao nosso prejuízo. As organizações não governamentais como a TREF importante e fundamental na proteção, sensibilização e valorização do ambiente. Os delegados do 4º Congresso Internacional de Educação Ambiental da CPLP escolheram a Guiné-Bissau para organizar em 2019 o próximo congresso. Para trás ficaram as propostas de Angola, Cabo Verde e Moçambique. Evangelizar-se na Guiné-Bissau. Os delegados da Guiné-Bissau não conseguiram conter a alegria pelo facto do seu país vir acolher o 5º Congresso da Educação Ambiental da CPLP em 2019 na ilha de Bubaque. Comissaria de facto por agradecer todos vocês alta magistratura dos nossos povos os representantes dos governos líderes dos governos de todas as regiões do mundo e vocês lutadores incansáveis pela causa da conservação e da preservação do ambiente recursos naturais e da humanidade dizer que a delegação da Guiné-Bissau está satisfeita e quer exprimir isso profundamente dizer muito obrigado. O presidente da Rede Lusófona da Educação Ambiental vacinou alguns dos roteiros dos delegados que vão estar presentes no próximo evento do gênero. Todos os delegados que lá estarão vão conhecer no mínimo 3 ilhas ou 3 a 5 ilhas mas vão ter a oportunidade de ver cerca de 25 porque vamos viajar fazer uma viagem na primeira de 4 horas no meio de 20 tal ilhas depois no dia em que vamos aos parques que vemos parque dos hipopótamos das tartarugas os 3 parques que fazem parte da reserva e desfrutarem todas essas 80 ilhas e ilhas têm belas praias. Guiné-Bissau país que vai acolher o 5º Congresso da Educação Ambiental da CPLP. A equipe da televisão na Ilha do Príncipe saiu à rua para perceber qual é a visão da população da região em relação à educação ambiental que terminou na Ilha do Príncipe. O 4º Congresso Internacional de Educação Ambiental realizado pela primeira vez no Estado Insular chegou ao fim na Ilha do Príncipe. depois de 4 dias de promoção e divulgação dos projetos de investigação científica troca de experiências pedagógicas partilha de projetos comunitários e o reforço das redes nas áreas de educação ambiental cooperação e desenvolvimento. Findo as atividades qual é o sentimento dos naturais da Ilha do Príncipe em relação a este evento que mobilizou cerca de 300 delegados da CPLP Galiza e México a este espaço de pouco mais de 7 mil habitantes galardoado pela Unesco em 2012 como Reserva Mundial da Biosfera. Sim, eu acho que isso vai ser positivo para o país não só para o Príncipe para o país porque nesse evento estão participando pessoas de toda a esfera do país e então queremos que algo que está a se tratar cá nesse Congresso que sirva para o benefício do país no seu todo. A Ilha do Príncipe com este quarto Congresso sairá muito a ganhar. Eu considero que este quarto Congresso para o Príncipe trouxe muitas coisas de positivo em várias vertentes na vertente de conservação na vertente da comercialização dos produtos na vertente dos hotéis na vertente dos comércios do transporte em várias vertentes esse quarto Congresso trouxe uma valia para o Príncipe só para ganhar com esse quarto o quarto Congresso. O espaço serviu também de oportunidade de negócios para algumas pessoas. IUD é um dos membros da Associação de Guias Turísticos do Príncipe. Conta-nos que durante os quatro dias do evento ele e os colegas aumentaram a sua clientela. Na associação agora somos cerca de 36 membros da associação onde diariamente vamos dizer mensalmente um ou dois eram chamados pelos hotéis para poder fazer o trabalho dos guias mas hoje durante essa semana do Congresso os guias não há mão a medir há clientes que querem a todo lado querem saber tudo querem fazer tudo e nós não temos mão, não temos guias suficientes para poder caminhar com as suas coisas. O mesmo aconteceu com estas transformadoras da Associação de Promoção dos Produtos Naturais do Príncipe que durante os quatro dias venderam os seus produtos no recinto do centro onde decorreu o evento. Por acaso movimentou bastante há muita coisa que eles não conheciam mas ficou a conhecer e a venda também está a decorrer muito bem. Moradores da Ilha do Príncipe satisfeitos com a realização do 4º Congresso Internacional de Educação Ambiental da Cplp Galiza e México na região autónoma do Príncipe. Uma família desalojada em Correia vítima de incêndio recebe nova habitação notícia para conferir daqui a pouco O Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural Teodorico Campos visitou esta sexta-feira quatro comunidades agrícolas onde os agricultores foram beneficiados com o projeto de irrigação Gota-Gota. Teodorico Campos considerou positiva a forma como os agricultores estão a utilizar este sistema. A visita de Teodorico Campos ao terreno começou em Mesquita uma das quatro comunidades agrícolas do país beneficiada com o sistema de irrigação Gota-Gota uma ação desenvolvida pelo governo no âmbito do projeto de apoio à pequena agricultura comercial PAPAC para adaptar o setor agrícola do país às alterações climáticas. Durante a visita percorremos os vários sistemas que foram instalados em forma de teste da componente pequena ou microirrigação. Portanto, trata-se de uma componente do projeto que tem o objetivo principal de regular a regra dos pequenos agricultores não só para culturas pirenes quer dizer pimenta cacau café mas também para horticultura. O objetivo é disseminar os resultados das diferentes técnicas testadas instalar uma loja de forma que cada agricultor poderá ele mesmo ir aquela loja adquirir os seus equipamentos e com a orientação do técnico responsável por esse componente instalar na sua parcela de forma que ele venha conhecer o incremento da produção nas suas parcelas. O que máquina Santa Margarida e Água Criola são outras comunidades beneficiadas com este projeto e visitada esta sexta-feira pelo titular da pasta da agricultura. A diretora do projeto PAPAC que fez parte da comitiva disse que este projeto está sendo testado e acredita que trará bons resultados para os agricultores. Já foram testadas as diferentes técnicas de irrigação e pronto cada uma delas em determinados tipos de terreno determinadas culturas e através deste teste já estamos em condições de disseminar. É necessário entender duas coisas com o sistema nós temos a economia do tempo e a gestão da água o agricultor não precisa estar com o regador a regar ele abre a torneira e ele já tem todo o seu lote regado o lote é onde está instalado o sistema automaticamente ele tem todas as culturas estão no lote regado portanto é este o objetivo. Antes deste sistema de rega os agricultores usavam regadores para fazerem a irrigação o que era demorado e gastava-se muita água agora com o novo sistema dizem que tudo ficou mais fácil e econômico no que diz respeito ao uso de água. A iniciativa para mim é boa isto porque pronto tendo em conta que estamos no país com certas dificuldades a nível de comunidades com relação à água então tendo em conta que nesta comunidade é uma das comunidades que tem água mas nós até certo ponto não temos estado a usar água de forma racional e portanto chegando esse projeto aqui com essa iniciativa para mim é de louvar agradeço muito isto porque em princípio eu vinha trabalhando de uma forma como eu já tenho dito através de regador em termos de rega mas agora com essa chegada do projeto aqui com essa iniciativa para mim é muito bom. Pelo que viu e ouviu o ministro de agricultura desenvolvimento rural fez um balanço positivo da sua visita esta sexta-feira ao terreno. A melhor forma de nós rentabilizarmos a água é gota a gota e é este sistema que no âmbito do papaco está sendo implementado não só para a horticultura como também para as outras culturas caso particular da pimenta. Sabem que a pimenteira na época seca ela não resiste e hoje estamos empenhados no aumento da produção desta cultura com a caída do preço do cacau no mercado internacional temos aconselhado os agricultores que devemos fazer diversificação de culturas e para isso enquanto a época seca urge a necessidade de nós encontrarmos essa alternativa e é isto que nós hoje podemos constatar é uma iniciativa inovadora que de todas as técnicas que estão sendo implementadas elas são bem-vindas. Tudorico Campos disse que o governo estará de mãos abertas para abraçar os jovens com este tipo de iniciativa. mas a verdade é que só o governo não estará em condições de fazer tudo os agricultores devem sentir-se também que deve haver co-participação e vocês veem que aqui em Santa Margarida nós visitamos uma parcela de um agricultor que pela sua iniciativa própria adquiriu os materiais e pediu assistência técnica e este agricultor faz pimenta faz faz banana mas este agricultor teve esta iniciativa e são essas iniciativas que obrigatoriamente temos a que abraçar e encorajar os outros para que possamos ter os melhores resultados. Titular da pasta de agricultura visita comunidades agrícolas onde estão a ser testado o novo sistema de irrigação conhecido como gota-gota. Uma família desalojada em Correia vítima de incêndio recebeu esta sexta-feira uma nova habitação entrega foi feita pelo Ministério do Emprego e Assuntos Sociais. A família de Edith Maria e Leopoldo Afonso é mais uma que encontra auxílio do Ministério do Emprego e dos Assuntos Sociais. Há dois anos os mesmos residiam em Águaroas com seus seis filhos menores e foram obrigados a recorrerem a apoio familiar após verem sua residência devastada por incêndio uma situação desconfortável que chegou ao fim. A construção desta nova habitação de dois quartos uma sala e a respectiva cozinha e casa de banho segundo o Ministro dos Assuntos Sociais é uma forma de dar alguma dignidade à família. O governo disse que a sua prioridade é ajudar as pessoas mais vulneráveis aqueles que mais precisam nesse sentido que nós conseguimos mais uma vez apoiar uma família de oito pessoas que não tinham condições tanto estamos a dar as condições para que eles possam ter um espaço e poderem educar os seus filhos tanto essa a nossa intenção é essa a ideia que o governo tem e o nosso objetivo de cada um dos espaços seguros ajudar as pessoas que mais precisam. Emocionados e alegres os beneficiados que não veem a hora de se instalarem na nova habitação agradeceram pela oferta. Primeiramente agradeço a Deus e todo esse que fez nós porque nós temos muita humilhação sou a única coisa que eu tenho a falar. Eu resido numa casa familiar onde nós somos oito pessoas dentro de um cômodo e isso não fazia bem e nem espaço para a pessoa sair à noite todo mundo tem que dormir na mesma hora. Hoje já beneficiei de uma casa e hoje eu não tenho resposta para falar eu imagino. Muito obrigado obrigado a Deus e obrigado o governo que está a fazer tudo que é para nos apoiar. De forma a ajudar ainda mais a família o ministro Emílio Lima comprometeu-se em apoiar o pai da família que se encontra desempregado a encontrar um emprego através do seu ministério. A Rádio Lobata completou dois anos de existência um período experimental que leva a autarquia e os seus fazedores a assumirem outros desafios que é transformá-la numa rádio mais ouvida com programas atrativos que possam educar e informar. Continuando com estas fases no terceiro ponto você não pode agradar todo mundo não tem como como diz o velho ditado nunca se consegue a todo mundo agradar. Há os microfones Gidel Batista no ar está o programa Manhã Informativa uma equipa jovem trabalha para um distrito jovem há dois anos em funcionamento esta emissora surgiu para formar informar educar um papel que segundo os seus fazedores ela vem cumprindo. A rádio iniciou com muito peso e podemos dizer que até agora continua tendo uma boa aderência dos sentimentos não só ao nível distrito mas a nossa rádio vai para além das fronteiras lobatenses e nós somos muito graus por isso mas há muito trabalho ainda para ser feito para que a rádio possa realmente atingir o patamar desejado. O seu funcionamento foi descrito como uma das prioridades do primeiro ano de mandato do atual poder camarário através desta rádio tudo que acontece no distrito é levada antena uma rádio que dá voz aos seus residentes com uma grelha de programação diversificada o grupo de jovens que cá trabalha são residentes no distrito falam em desafios Até aqui para mim a rádio está quer dizer tem tido fazendo o seu trabalho e na medida dos possíveis O seu surgimento foi financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento BAD após sua instalação esteve no perante sensivelmente dois anos com o investimento a rondar cerca de 50 mil dólares americanos com a chegada do Policarpo Freitas a testa desta idilidade o antigo quadro da Rádio Nacional decidiu dar voz aos lobatensos A nossa ambição é fazer com que ela deixe de ser a rádio comunitária e passe a ser a rádio informativa e rádio comercial portanto vamos entrar nesse sentido procurando uma forma de transferir o objetivo o estatuto que nós temos da rádio atual Rádio Lubata tem uma cobertura quase a um nível nacional para além dos desafios da sua transformação o poder que a tem na sua jurisdição diz que este caminho só pode ser atingido com mais investimentos a formação é uma das prioridades Eu enquanto presidente formado nesta área também estou disponível para dar a minha contribuição minha colaboração para que nós possamos de fato tornar a Rádio Lubata a rádio mais ouvida a nível nacional Desafios assumidos pela autarquia e os seus fazedores da Rádio Lubata fazer dela a Rádio mais ouvida e com profissionalismo Rádio Lubata está no ar há dois anos Terminou esta sexta-feira a formação na área de expressões plásticas musical e motora dirigida aos supervisores orientadores pedagógicos e delegados de disciplina a um nível nacional A formação durou duas semanas e foi organizada pelo Ministério da Educação Cultura e Ciência Foi com este clima de alegria que os supervisores orientadores pedagógicos e delegados de disciplina ao nível nacional enceraram esta formação na área de expressão plástica musical e motora que decoreu durante duas semanas na escola Patrícia Lumumba Esses profissionais de educação encontram-se mais capacitados para orientarem os professores no próximo ano leitivo A formação foi esplêndido porque nós tivemos muito aprendemos a fazer tantas coisas que sabíamos mas pronto faltava nos orientação mas hoje estamos preparados para levarmos para os professores tudo o que aprendemos aqui E agora qual é o próximo passo? O próximo passo é assim que começar o ano leitivo fazer pequenas formações com os professores de modo a também estarem habilitados para nós implementarmos de verdade as áreas das expressões A formação foi boa atingimos a expectativa ainda um pouco mais e gostamos imenso E qual será o próximo passo? O próximo passo agora é darmos um passo ao terreno assim que tiver o início do ano leitivo junto aos professores tentamos desenvolver todas essas atividades que nós aprendemos cá Relembrar também aquele professor que escolheu esta área que faça de tudo para valorizá-la e para isso terá que investigar planificar e organizar os conteúdos de forma a atingir os objetivos preconizados Nesta formação comprovamos que na realidade temos professores capazes de dar o seu melhor tanto na teoria como na prática como se diz o nosso crioulo fórum pequena pequena só café monte mando o gi na caba boca mas de modo que modo não sebe como a toda escola não tem o soro com o penho então vamos ver o penho com a área de expressão vamos todos valorizar a área das expressões Esta é uma iniciativa do Ministério da Educação Cultura Ciência e Comunicação a cerimônia de encerramento desta formação contou com a presença do Diretor do Ensino Básico Ismael Fernandes É um espaço de prazer liberdade de afirmação sempre os vídeos do esforço e aprendizagem permitem desenvolver competências criativas estéticas físicas técnicas críticas relacionais culturais cognitivas ao nível dos seus saberes específicos e também ao nível da mobilização e sistematização de saberes oriundos de outras áreas do conhecimento Ministério da Educação Cultura Ciência e Comunicação organiza formação para supervisores orientadores pedagógicos e delegados das disciplinas com o lema Expressão é a vida Este fim de semana joga-se para a terceira eliminatória da Taça de São Tomé e Príncipe e para os campeonatos da segunda divisão e da divisão de honra notícias desportivas para acompanhar depois do intervalo em resenha desportiva São Tomé e Príncipe Fashion Week A primeira semana de moda de São Tomé e Príncipe de 24 a 29 de julho Workshops de 24 a 26 de julho no Hotel Pestana a partir das 16 horas Cabelos Afro Fotografia Backstage entre outros De 27 a 29 de julho Desfiles internacionais a partir das 19h30 no Fortim São Jerónimo Museu Nacional e Palácio dos Congressos Nesta primeira edição contamos com a presença de estilistas e manequins santomenses angolanos portugueses e ganeses Adquira já o seu bilhete na papelaria Ponta Douro no Hotel Pestana na Cacau ou na Modas Lima São Tomé e Príncipe Fashion Week 1A by CST Encontra-se abertas até 31 de julho as inscrições para o exame de acesso à Universidade de São Tomé e Príncipe Documentos necessários Fotocópia do bilhete de identidade Ficha de inscrição Fotocópia de certificado do 12º ano ou declaração da escola onde está a concluir o 12º ano Talão de pagamento de inscrição no valor de 120 mil dólares depositado na conta do Pestep número 91-01-14-10-01-1 Lugar de inscrição Instituto Superior Politécnico ISP Instituto Superior de Educação e Comunicação ISEC Instituto Superior de Ciências de Saúde ISCS Só tu sabes o que é melhor para os teus e para ti Se és São Tomense ou descendente e gravaste trabalhos discográficos em 2016 inscreve-te nos Prémios da Música de São Tomé e Príncipe Mais informações em www.stpmawards.com Na página do Facebook STP Music Awards ou pelos telefones 904-4040 e 903-3939 STP Music Awards O que nos une é a música Chegou mais um ciclo de pulverização das casas O paludismo ainda existe Paludismo Seyantawo Bamuplivir Abre a porta para que a sua casa seja pulverizada Na canhafã Olabokabenanga Pulverização Milipotor Pinelentla O produto aplicado nas paredes mata os mosquitos que transmite o paludismo A sua colaboração é muito importante no combate ao paludismo Vamos todos contribuir para a eliminação desta doença Colabora na eliminação do paludismo Pulverizando a sua casa Na canhafã Milipotorinengue Pulverização Milipotor Pinelentla Pinemcabaco O paludismo tem pouca O Ministério da Saúde está a realizar o segundo estudo sobre as contas nacionais de saúde referente aos anos 2014 e 2015 com o objetivo de recolher informações para medir gastos que o país tem com a saúde Este estudo será realizado junto às clínicas privadas farmácias estatais e privadas hospitais empresas públicas e privadas incluindo as seguradoras bancos ONGs confissões religiosas ou seja todas as instituições que tenham despesas com a saúde e ou prestam serviços de saúde Com este estudo o país poderá alocar melhor a verba nas áreas ou locais com maior carência de saúde buscar mais financiamento junto aos parceiros de desenvolvimento conhecer o real fluxo financeiro do sistema de saúde e muito mais Neste sentido solicitamos as instituições acima referidas a receber a equipa do Ministério da Saúde a fornecer informações e documentações necessárias para o bom êxito do estudo Colabore O Instituto Superior Politécnico da Universidade de São Tomé e Príncipe informa todos os alunos já inscritos neste instituto de que a matrícula para o ano leitivo 2017-2018 decorrerá de 17 de julho a 17 de agosto do quarentiano Para aqueles que queiram estudar no ISP USTP pela primeira vez devem fazer exames de acesso para os seguintes cursos Licenciatura em Geografia 25 vagas Licenciatura em Matemática 40 vagas Licenciatura em Física 25 vagas Licenciatura em Gestão de Empresa 20 vagas Licenciatura em Economia 25 vagas Licenciatura em Gestão Hoteleira 35 vagas Licenciatura em Turismo 70 vagas Licenciatura em História 25 vagas Licenciatura em Língua Portuguesa 25 vagas Licenciatura em Língua Francesa 25 vagas Licenciatura em Informática 45 vagas Licenciatura em Direito 20 vagas O Colégio Adventista Internacional oferece uma educação integral e de qualidade propiciando aos seus filhos um preparo académico em conformidade com os princípios cristãos Desde que foi iniciado em 1875 nos Estados Unidos o sistema de educação adventista cresceu e se tornou a segunda maior rede de ensino particular do mundo e está presente em 165 países representada por 7883 instituições de educação infantil ao ensino superior As escolas entendem o estudante como um ser humano integral pleno holístico Há 3 anos iniciamos nossas atividades em São Tomé e Príncipe e agora estamos em pleno processo de expansão para oferecer uma educação de nível internacional ao nosso país Matricule seu filho em uma das maiores redes de educação do mundo Venha para o colégio adventista onde seu filho aprende e é feliz Este mês de julho estamos esperando você para a nossa escola de férias Se você é papai ou mamãe venha Traga seu filho nessa jornada para a excelência O que oferecemos também além do calendário pedagógico nacional temos cursos de música inglês educação física desde o jardim artes extracurricular culinária e jardinagem desde o jardim Planhamento familiar O planhamento familiar O que significa ter apenas o número de filhos que se quer e num momento que se quer e prevenir-se de uma gravidez indesejada Se és homem mulher jovem ou casal que queira dar tempo para ter filhos faça o planeamento familiar É gratuito Existem métodos de planeamento familiar disponíveis nos centros de saúde tais como preservativos sendo masculino e feminino comprimidos em pílula DIU dispositivo intrauterino injeção de eco-fibril implante chadela e calendário Deve dirigir-se aos semes impostos de saúde para obter informações sobre todos os métodos e conhecer as vantagens de fazer o planeamento familiar Fazendo o planeamento familiar podemos desfrutar de um melhor bem-estar E de ideias que eu não sei o que fazer UK Instituto Universitário de Contabilidade e Administração e Informática 23 anos ao serviço da educação universitária com experiência comprovada e 3 áreas de especialização construção civil economia e gestão petrolífera telecomunicações e informática UK Licenciaturas em Direito Gestão Bancária Financeira e Seguradora Informática e Gestão de Empresas Contabilidade Fiscalidade e Auditoria Assessoria de Direção Engenharia Agronómica Turismo Engenharia do Ambiente e muito, muito mais UK tem igualmente vários cursos médios profissionais com equivalência ao 12º ano como Administração Pública Gestão de Empresas Contabilidade Informatizada Eletrónica Floresta e Meio Ambiente Agricultura Pesca Pecuária e muitas outras formações Para o ano letivo 2017-2018 UKAI está à sua espera com 14 salas de aula disponíveis Biblioteca Moderna Laboratório de Construção Civil e tudo o que você precisa para a sua formação Para o ingresso ao ensino superior as provas da primeira época estão agendadas para o dia 17 de agosto das 9 às 17 horas e para a segunda época 12 de setembro das 9 às 17 horas UKAI O seu futuro começa aqui Estás a sentir Estás a sentir Estás velho Mejo-te agora É mesmo assim que sabes que está na hora Agora estás a sentir Toda a diversão Estás a sentir Estás a sentir Uma nova imagem de Sumol vai entrar na tua vida Sumol Estás a sentir Você sabe Quebrar Como é que você pode a primeira vez a segunda vez eu vou dar para a primeira parceria com eles Eu não sou o que eu sou a Pau Fete, mas o nome da parceria é Eco Marche. Quanto? O que é Eco Marche? Eco Marche é que o que eu sou a Pau Fete, e o que eu sou a Pau Fete? Eu não sou a Pau Fete, mas o que é isso? O que é que eu sou? O que eu sou a Pau Fete? Caramba! Eu sou a Pau Fete, eu sou a Pau Fete, mas o que eu sou a Pau Fete? Eco Marche, eu sou a Pau Fete, eu sou a Pau Fete. Eco Marche, uma parceria da EcoMóvel e do Bistip. Para mais informações, contacte o escritório do EcoMóvel em Glocumim, ou os balcões do Bistip, ou ainda pelo telefone 2-221-671. Bem-vindos à segunda parte do Telejornal, a greve geral convocada ontem pela oposição venezuelana como forma de pressão sobre o presidente Nicolás Maduro, resvalou para a violência. A notícia de dois mortos e mais de 250 detidos. Várias pessoas ficaram feridas e mais de 250 foram detidas. Entre elas, um luso-descendente, de acordo com a organização não-governamental Foro Penal. Os números poderão vir a aumentar. Os organizadores da greve convocada contra a proposta de Maduro para a eleição de uma Assembleia Constituinte falam numa adesão de 85%. Os protestos merecem o elogio do diplomata venezuelano na Organização das Nações Unidas, Isaías Medina, que pediu demissão e fala em reiteradas e sistemáticas violações dos direitos humanos e ainda em crimes contra a humanidade durante os últimos 100 dias. O que despertou a minha resposta e as minhas ações foi a violência, a morte de estudantes, a resposta agressiva do governo a uma manifestação pacífica. Este é o ponto de não retorno, o ponto não negociável, disse o membro da missão diplomática da Venezuela nas Nações Unidas. Não negociam. Através das redes sociais, o embaixador da Venezuela na ONU, Rafael Ramírez, condenou as declarações e a postura de Medina. Confrontos em Marrocos entre a polícia e manifestantes causaram dezenas de feridos. A tensão dura oito meses e é encarada como um dos maiores testes ao reino de Marrocos. Apesar da proibição, os militantes do movimento Iraque manifestaram-se esta quinta-feira em Alho Semas, no norte de Marrocos, que pediam a libertação de membros do movimento detidos como presos políticos. O protesto acabou em confrontos com a polícia. Dezenas de manifestantes ficaram feridos. Entre as forças da autoridade, mais de 60 tiveram de receber tratamento médico. Desde há oito meses que se vive um ambiente de tensão e manifestações na região, as já chamadas revoltas do rifle começaram em outubro, depois de um vendedor de peixe de 31 anos ter morido triturado dentro de um caminhão de lixo quando tentava recuperar mercadorias que a polícia lhe tinha confiscado. Nestas manifestações, cerca de 200 ativistas foram detidos naquele que é considerado um dos momentos mais críticos do reinado de Mohamed VI após a Primavera Árabe de 2011. A Alemanha responde ao que considera ser uma violação sistemática do Estado do direito na Turquia, com avisos aos turistas alemães e ameaça de rever os seus investimentos no país. Reagiu à reorientação da política alemã a dois meses das legislativas no país, rejeitando o que considera ser uma política, citamos, de chantagem e ameaça. Para o porta-voz da presidência turca, Ibrahim Kalim, trata-se de um ato desrespeitoso para com a justiça turca, desrespeitoso para com um país como a Turquia, que não vai partilhar a sua soberania e independência com ninguém. Eles vão ter que respeitar a justiça do nosso país. Nós condenamos com veemência as declarações de quem diz que os cidadãos alemães não estão seguros na Turquia e que as companhias alemãs na Turquia vão ter problemas. Segundo a imprensa alemã, Ankara teria enviado a Berlim uma lista de 68 empresas alemãs suspeitas de ligações a Fetula Guleme, o clérigo acusado de ter organizado o golpe militar falhado de julho do ano passado. Para o ministro dos negócios estrangeiros alemão, Sigmar Gabriel, Esperamos um regresso aos valores europeus, ao respeito pela liberdade de opinião, na imprensa e nas artes. Continuamos interessados em manter boas relações com a Turquia. Vamos continuar a ter interesse em relações de confiança com o governo turco. Queremos que a Turquia seja uma parte do Ocidente ou que se mantenha como tal. Mas para que se dance o tango, são necessárias duas pessoas. O gesto de Berlim ocorre em plena polémica sobre a purga levada a cabo pelo governo turco. Entre as mais de 50 mil pessoas detidas nos últimos meses, encontram-se nove alemães, entre os quais o jornalista Denis Yussell e o militante da Ministria Internacional, Peter Staudner. No início da semana, a Justiça de Ankara tinha confirmado a detenção de Staudner e de outros cinco militantes dos direitos humanos, como a Presidente da Ministria Internacional na Turquia, Idil Ezer, acusados todos de pertencerem a uma organização terrorista. Este fim de semana joga-se para a terceira eliminatória da Taça de São Tomé e Príncipe e para os campeonatos da segunda divisão e da divisão de honra. Nesta eliminatória da Taça, o Sporting de São Tomé é o único sobrevivente do segundo escalão, Arthur Pinho e Jorcelino Costa, com todos os jogos do fim de semana. Na terceira eliminatória da Taça de São Tomé e Príncipe, que se disputa este fim de semana, o Sporting de São Tomé, o único sobrevivente na competição, referente ao segundo escalão. Portanto, não tem tarefa fácil por ter à frente o líder do campeonato da primeira divisão, este sábado, no Campo de Neves. Vejamos todos os jogos desta terceira eliminatória da competição. Futebol Clube de Neves, portanto, no sábado, recebe, como disse o Sporting de São Tomé, no seu reduto. A UDRA, por sua vez, recebe também, no sábado, no Estádio Nacional 12 de Julho, a UDESCAI de Aguazé. Todos os jogos às 15h. No domingo, o pré-cruz recebe, no seu campo na pré-cruz, o Trindade Futebol Clube, enquanto o Folha-Fed recebe também, em casa, o Aliança Nacional de Pantufo. Nos diferentes campos, a bola também gira, no fim de semana, para a 12ª jornada do campeonato da 2ª divisão, com os seguintes encontros. Para sábado, às 15h, o Colho da Rê recebe, no campo do Riboco, o Santana Futebol Clube. O Desportivo Amador, de fronte, ao 6 de Setembro, no campo de Guadalupe. No domingo, às 15h, que é Morabeza, recebe, no campo de Santo Amar, o Desportivo Palmar. E, Boa Vista, Futebol Clube, no campo de Bombom, a receber o Desportivo de Guadalupe. Em basquetebol, joga-se no fim de semana, no recinto dos jogos do Ex-Nécia, para o Campeonato Nacional da Modalidade, com o Júnior de Senécia a defrontar o Santana, no sábado, às 15h, e no domingo, à mesma hora, a equipa de basquetebol de Guadalupe, a medir forças com a sua congênere, o Desportivo de Senécia. O Benfica, no terceiro jogo da temporada, venceu o Betis de Sevilha por 2-1, e levou a taça Algarve Capo para o Estádio da Luz. Estreia de Luizão na pré-temporada, e no 11 titular do Benfica, frente ao Betis de Sevilha, que teve Júlio César na baliza, e no ataque a dupla, Jonas Seferovic. Aos 15 minutos, a equipa do Rei Vitória chegou ao golo, Jonas marcou na perfeição Seferovic, a classe suíça o fez depois o resto. Golaço no Estádio Algarve, 15 minutos de jogo, o avançado de 25 anos, contratado ao Eintracht Frankfurt, a Alemanha, a mostrar atributos ao treinador e aos adeptos. O Betis vai empatar ao minuto 31, nesta jogada, por Sérgio León. Júlio César foi impotente para defender o remate do Espanhol. Antes do descanso, Rafa inventou esta jogada, e esteve muito perto de colocar os encarnados de novo na frente do marcador. Na segunda parte, Feiza, Jonas e Rafa vão construir o segundo golo para o Benfica. Seferovic foi por ali fora, e à saída do guarda-redes, Adam colocou a equipa do Rei Vitória a vencer por 2-1. De novo, o ponta-de-lança suíço a mostrar serviço. Mesmo a terminar, Filipe Augusto acertou na trave da baliza do Betis de Sevilha. A Algarve Cup seguiu para o Estádio da Luz. Na volta à França em bicicleta, o francês Warren Barguil venceu a 18ª etapa e arrecadou a 2ª vitória desta edição. Isolar, bocadeira montanha dos apos para a história deste tour. Já lhe chamaram uma visão do inferno, e da perspectiva de quem sobe é fácil perceber porquê. Presos por menos de meio minuto entre si, aos lugares do pódio, também não seria difícil antecipar que a vontade de atacar existisse entre Froome, Romain Bardet e Ribeiro Berturan. O tour termina no domingo, as forças gastas em 3 semanas não deixaram quase reservas para o concretizar. Viu bem essa oportunidade Warren Barguil, se adiavam os ataques entre si, atacou ele. E foi Isolar acima, passando o que restava de um grupo, que até foi de 50 e teve mais de 8 minutos de vantagem. Fábio Arup, o primeiro a vencer uma etapa de montanha no tour, voltou a ser derrotado pela diferença entre a sua vontade e a sua força. Barguil, já vencedor de uma etapa, virtual rei da montanha na volta à França, voltou a ser o melhor de todos lá no topo do Isolar. Quanto à luta pelo pódio, o também francês Romain Bardet ganhou ao sprint, imagina-se com Froome, Urain e está agora a 23 segundos da liderança. Urain é terceiro a 29. Faltam três etapas. Só o contrarrelógio, já que a montanha não, pode tirar aos segundos o poder de decidir quem veste e amarelo em Paris. Ou se calhar veias. E fecho com sarro para dizer que o português Frederico Moraes não faz história por um triz. Ainda assim, é o surfista, o primeiro surfista português a atingir uma final do circuito mundial da competição. Frederico Moraes, parte do clube de 10 pontos neste contato. Em ano de estreia na elite mundial, aos 25 anos, Frederico Moraes fez história em Jefferson Bay, na África do Sul. O surfista de Cascais tornou-se o primeiro português a chegar a uma final do circuito mundial. É incrível, é incrível poder representar Portugal e ser o primeiro português a fazer uma final do circuito mundial. Tiago foi o primeiro a apresentar Portugal no circuito mundial, e agora estou aqui, fazendo finales, o que é incrível. Então, sim, obrigado a todos de casa. Obrigado, pessoal. Obrigado, Portugal. Na final, Kikas perdeu para o brasileiro Filipe Toledo por apenas 27 décimas, conseguindo até a melhor onda do It, que ainda assim foi insuficiente para a vitória. É inacreditável, estar numa final no Arturo é inacreditável, uma pessoa agora só quer é mais, mas sabemos que é muito difícil, são campeonatos muito requenidos, com ótimos surfistas, com grandes ondas, mas o trabalho continua e pronto, e sempre a querer mais, sempre a sonhar mais alto. Esta foi uma semana de sonho para o jovem português, que esteve brilhante, ao conseguir mesmo uma onda perfeita, coroada com um 10, que lhe valeu eliminar o campeão do mundo, John John Florence. Pelo caminho até à final, Frederico Moraes eliminou também outro campeão mundial, o brasileiro Gabriel Medina. É incrível, o todo o campo foi incrível, apenas um grande mix de sentimentos, eu estou praticamente semelhante. Depois deste segundo lugar, em Jeffries Bay, na África do Sul, Frederico Moraes subiu até ao décimo segundo lugar do ranking mundial. E é tudo, por agora, do desporto. Ao final, para si em especial, boa noite e um bom fim de semana. A ADMOPLU GASPÉ 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 A ADMOPLUGAS A ADMOPLU GASPÉ 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 O DUNO GASPÉ Música Pós-dance está a chegar à 2ª eliminatória distrital. Em competição, os grupos de Cantagalo e de Cauê. Vem participar, dia 22 de julho, no polidesportivo de Aguaizé, pelas 15 horas. Organização Human Fashion e School Dance. Patrocínio Mosh CST. Colégio Santo António. Pais e encarigados de educação. Eis o espaço que procuravam com valências de creche e pré-escolar para o conforto do seu pequenino. Colégio Santo António. O nosso espaço físico oferece 5 salas de atividades, um espaço polifadente. O espaço exterior é mais amplo e protegido do sol. Brinquedos para diversão e aprendizagem temos de sobra. Isto, a contar com os melhores profissionais que temos para proporcionar às suas crianças várias atividades educativas e recri... ...